Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Por favor, compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz, para que possamos continuar levando informação todo dia à maravilhosa população de Aquiraz. Auto Center Aquiraz, WhatsApp 873-5555 e 879-87452. Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 98894-8774. Regis Oliveira E olha aí gente, Goiás ainda está de luto, morreu o filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aos 40 anos. Filho de Ronaldo Caiado, faleceu muito jovem, aos 40 anos de idade. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, está profundamente triste ainda junto com sua família, bem como o governo de Goiás também divulgou por meio de nota oficial que o filho do governador, Ronaldo Caiado, do União Brasil, morreu no último domingo. O nome dele, Ronaldo Ramos Caiado Filho, tinha 40 anos, apenas a causa da morte no momento não foi informada. O texto oficial do governo de Goiás diz, É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu domingo 3 de julho, aos 40 anos. A família é enlutada, pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor, disse o texto oficial na ocasião, no dia 3. No início da noite do domingo último, o governador publicou uma foto com o filho em suas redes sociais, acompanhada de uma mensagem. Ronaldo escreveu, Meu querido filho, minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na sua glória infinita, escreveu Ronaldo Caiado. Mais cedo, o governador de Goiás havia publicado em uma rede social uma foto da outra filha, Maria, por causa de seu aniversário. A notícia da morte do filho do governador foi lamentada por outros políticos, como o presidente Jair Bolsonaro do PL. A nota de pesar na ocasião foi divulgada por meio da Secretaria de Comunicação Social do governo de Goiás. O governo federal também divulgou uma nota. A nota diz, O governo federal, por meio da presidência da república, presta suas condolências ao governador de Goiás e a toda sua família pelo falecimento de seu ente querido, Ronaldo Caiado Filho. O presidente da república roga a Deus que receba Caiado Filho em seus braços e console o governador e toda a sua família, dando-lhes força e fé para superar esse difícil momento de suas vidas, disse o texto oficial da presidência da república. Você deve estar se perguntando de que morreu o filho do governador, Ronaldo Caiado, não é? Bem, não foi divulgada a causa da morte dele. O site Yahoo divulgou só que ele foi encontrado morto numa fazenda localizada ao norte de Goiás, na cidade de Nova Crixás. Ronaldo Caiado Filho era formado em administração na Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. De acordo com o portal, Filho viajava bastante entre São Paulo e Goiás. Recentemente, porém, se estabeleceu em Nova Crixás, onde cuidava da fazenda da família. É tudo o que foi divulgado até agora. A mãe do rapaz desabafou nas suas redes sociais. Dor, ausência, vai em paz, meu filho amado, escreveu Thelma em uma publicação no seu perfil no Instagram, acompanhada da foto do filho. Na quarta-feira, seis, Marcela Caiado, irmã de Ronaldo, compartilhou um vídeo e uma carta nas redes sociais. Ela escreveu, hoje me despeço no plano físico e terrestre desse irmão tão maravilhoso, com o coração apertado, triste, mas com a fé de que sua missão aqui foi cumprida. Informação aqui no Viver em Aquiraz. Música 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 Música